E aí senhores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, melhores do que eu mesmo Senhores, vazio existencial, ausência de sentido na existência e dinheiro, status, fama, o que seja Por que que, independente de nós atingirmos os méritos que as redes sociais, que a mídia, que o noticiário prega ser Aquilo que dará sentido, que dará propósito à nossa existência Por que que sempre quando nós atingimos essa meta, nada muda? Nada faz sentido É exatamente isso que eu quero falar com vocês, fiquem até o fim, pois quantidade não é qualidade Inscreva-se no canal, se você não é inscrito, curta E a aba de comentários é livre pra você expor a tua opinião Estamos quase chegando aí a 150 mil, irmãos Um marco muito impressionante pra mim Que nunca imaginei atingir um número tão impressionante Aqui nesta rede social, que tanto gosto E que me há uma ferramenta de autodesenvolvimento, tanto pra mim quanto para os senhores Por que que não faz sentido a vida, mesmo quando nós atingimos aquilo que dizem para a gente atingir Por que que ainda persiste um vazio existencial, uma ausência de sentido na nossa vida E por que que as coisas são assim Será que elas devem ser assim? Falo pra vocês sem medo de errar, tá? Nos falta alma Nos falta alma O que que é alma? Hoje nós vivemos uma vida materialista Hedonista Em busca de coisas intangíveis De coisas Aliás, em busca de coisas tangíveis Materiais, hedonistas Finitas Passageiras Coisas frias E que por si só não possuem alma O que é alma? Alma é consciência Alma é O transcendente Alma é vida De nada adianta termos tudo aquilo que Nos pregam Que devemos ter Coisas frias Matéria bruta Se nós não colocarmos vida Nessas conquistas Nessas coisas que nós Conquistamos E como que a gente consegue colocar vida Colocar alma Na nossa existência Espiritualidade Cristo E principalmente E principalmente Vida interna Vida interior Autoconhecimento Autodomínio Para atingirmos A nossa redenção A nossa salvação Vocês não leem Não tem costume De ler literatura Vocês não tem costume De ler poesia Vocês não tem costume De ler filosofia Teologia Vocês não tem costume De meditar Silenciar Aquietar Observar Se lançarem A natureza A um ambiente Vivo Natureza por exemplo Vivo Pulsa Com um coração Pulsante Energizante Vida Alma Vida Consciência Realidade Espiritualidade E se a nossa vida Ela não estiver repleta De alma De vida Nós Estaremos E seremos mortos Mesmo se Vivermos num castelo Eu vivo num castelo Uma chácara Num sítio Eu conquistei As coisas materiais Que precisava conquistar Que me disseram Que eu seria realizado Se conquistasse Mas se eu não Mantiver A alma Da existência Junto de mim Eu serei Um zumbi Dentro desse castelo Dentro dessas coisas Que eu conquistei Que me cercam Tá Cara Autores como Tchekov Dostoyevsky Tolstoy Machado de Assis Guimarães Rosa Vários autores Brasileiros Interessantes Nessa linha De raciocínio Dando alguns Exemplos Tá Escritores que Têm alma Não quero Aqui relatar Mais Mas vocês Busquem por vocês Eu não sou pai De vocês Pra dizer O que vocês Têm que fazer O que vocês Não têm que fazer Eu tô dando Alguns exemplos Gosto muito Dos russos Por exemplo Dos literatos Dos filósofos Dos poetas Russos Por quê? Porque eles têm Alma O que é alma? São as questões Existenciais Conectadas Com as questões Espirituais A busca Por Cristo A busca Pela transcendência Na pessoa De Deus Que se fez carne Trazer O poder Que vem do alto Em consumi-lo Em Abraçá-lo Não só Cristo Eu falo aqui Como cristão Mas a espiritualidade Ela é mais lata Né? Existe espiritualidade Da qual podemos Abraçar E trazer Alma A nossa existência No paganismo No hinduísmo No Hare Krishna No judaísmo No islamismo Tá? Eu tenho as minhas ressalvas Vou ter as minhas ressalvas Mas eu vejo a salvação Eu vejo a verdade Como um grande espelho Que se quebrou Em diversos fragmentos Tá? E cada religião Detém Pedaços Desses fragmentos Desse grande espelho Que se quebrou Tá? E na minha visão O cristianismo O cristianismo é o que No meu entendimento O cristianismo é o que Detém mais Desses fragmentos Que faz mais sentido Pra mim Tá? Sou formado em teologia E sou um profundo amante Do estudo das religiões Mais proeminentes Mas sem entrar Nesse campo teológico Nesse campo religioso O que eu quero dizer É que vocês precisam Preencher a vida de vocês Com alma Vocês precisam preencher Com o transcendente Com aquilo que os olhos Não veem Aquilo Que a matéria Não alcança Que é fria E é exatamente Essa busca pela alma Que fará com que A existência de vocês Seja preenchido Com o que tem valor Realmente E não o que dizem Que há valor Vocês precisam Emergir na literatura Na filosofia Na teologia Na ciência do alto A rainha Do alto Vocês precisam Meditar Se tornarem herméticos Em que sentido Buscar o conhecimento Esotérico Buscar O conhecimento Que transcenda As mazelas As dores existenciais As aflições Carnais Materiais Vocês precisam Transcender Esse invólucro Existencial Terreno Finito Material Porque senão Vocês podem conquistar Lamborghinis McLaren Ferraris Ter a conta Recheada de dinheiro Viajar em um mundo Irem para as Maldivas Para Para a Espanha Para Para a Suíça Para a Rússia Para o Japão Vocês serão Folhas secas Nesse lugar Porque vocês estão mortos Mortos Eu sou feliz E não necessito De ir além De estar aqui No meu quarto Olhando para a parede Ou lendo um bom livro E quando eu saio Aqui para o meu quintal Natureza Eu me sinto completo Nada me falta Não estou gourmetizando Pobreza Não estou gourmetizando Uma vida Totalmente espiritual Sem focar também No material Porque você vai ser tolo O que eu proponho aqui para vocês É um equilíbrio Entre o que é Terreno Bruto Finito Matéria Com o espiritual Transcendente Consciencial Anímico Você precisa realizar Uma dosagem nisso Para então Viver bem A arte Do bem viver Do bom viver Tá? E esse vazio Existencial Da qual a matéria Embrutecida Não consegue suprir A alma universal A alma crística A alma O designer inteligente Que tudo fez Tudo criou E que detém Esse poder Irá preenchê-lo Caso você aplique Caso você coloque Em prática Aquilo que trato Neste vídeo Nesta mensagem Tá? É Eu sempre busco aqui Não pregar Regras Cagar regras Obrigações E coisa que o valha O que eu busco aqui É trazer A minha visão O que eu faço O que eu vivo Para que se fizer sentido Para vocês Vocês também apliquem Na existência de vocês Porque Porque Uma vida Não espiritualizada Uma vida Não transcendente Uma vida Da qual você Não consegue Se desconectar De Moé De fazer Grana Trabalho Treino Estudo Faculdade As coisas Coisas que Te prendem Aqui Nessa plataforma Terrena Limitante Infinita Você Sentirá Vazio E esse vazio Caso não tratado E esse vazio Caso não administrado Trabalhado Levará a uma depressão Levará A uma Aos porquês Existenciais Por que estou aqui E pra que Por que Por que E pra que Por que estou aqui Pra que estou aqui Pra que todo esse esforço Pra que toda essa canseira Pra que esse acúmulo De bens Agora tudo isso Faz sentido Quando você Realmente Espiritualiza A tua vida Você acha que eu não gosto De ter dinheiro Vocês acham que eu não gosto De ter uma conta Recheada de dinheiro Que me renda Através dos meus Investimentos Passivos Da qual Esses passivos E essa segurança Que o dinheiro me dá Eu sempre aplico A Cristo A vida com Cristo A mortificação Dos meus sentidos Em Cristo O quanto isso Me traz paz O quanto isso Me traz sentido De estar vivo E principalmente Continuar a estudar Para trazer O melhor conhecimento Para vocês aqui É um prazer É um prazer estar vivo É um prazer viver Quando eu tenho O material aplicado Ao espiritual Quando eu tenho O espiritual Embaraçado Embolado No material O espiritual Embolado No material Tá me entendendo? Me dá sentido É uma fragrância É um cheiro bom É uma razão De se estar vivo E isso não tem preço E é exatamente Isso que eu proponho A vocês Vocês precisam De alma Vocês precisam Se enriquecer De alma E é exatamente A alma Que fará com que você Tenha sentido Na existência de vocês Dará sentido Dará essa fragrância Dará cor A existência cinza Da qual vocês estão Vivendo A espiritualidade Ela é muito Densa Ela é muito Vasta Ela é muito Longínqua O que que te serve? O que irá Colorir da tua existência? O que dará Alma A sua vivência Debaixo desse sol Eu Dou cor Dou traços Dou significado Através do cristianismo Em você O que faz sentido Pra você Nessa vida Eu cheguei lá Em todos os aspectos Vida financeira Realização profissional Pessoal Material E espiritual Eu falo pra vocês Que Não há Outro caminho A não ser você Alicerçar Aliançar A vida espiritual Na vida material E é assim que essa existência Fará Sentido Pra você Tá lá É muito importante Você entender isso E aplicar Hoje mesmo E você colher Bons frutos Nesse sentido Tá Mas é isso amigos Espero que tenha Feito sentido Pra vocês Essa mensagem Tá Se você precisa De disciplina A sua vida Está Indisciplinada Você não consegue Conquistar nada Na tua vida Você precisa De ajuda Você precisa Combater A sua indisciplina Os seus maus hábitos E principalmente Colocar bons hábitos Eu tenho um grupo No whatsapp Que irá te ajudar A Todo mês É um grupo mensal Todo mês Você conseguir Colocar Dois hábitos Positivos E eliminar Dois hábitos Negativos Da sua vida Tá O link Para o clube Dos vencedores Está aqui No comentário Afixado É impressionante O compartilhamento Da rapaziada A evolução E o objetivo Desse clube É fazer com que Você todo mês Coloque Dois Bãos hábitos Na sua vida E tire Dois maus hábitos Para você se tornar A tua melhor versão Dinheiro no bolso Concurso público Produção de conteúdo Ser O seu próprio chefe Empresário Seja o que for Nós iremos te auxiliar Neste grupo Para você ter Uma qualidade Existencial Épica Aqui no comentário fixado Trinta reais mensais Apenas Você passar um mês Inteiro comigo O Brian O Monge Moderna E os irmãos Que já estão lá Não é um grupo Que se renova Mensalmente É um grupo perene Mas com renovação Mensal Trinta reais Apenas Conteúdos exclusivos Para quem estiver lá E a evolução é certa Também deixo aqui No comentário fixado O meu número De mentoria Tá Tá passando por algum problema Alguma dificuldade Gostaria de conversar Comigo Alguém entendido Alguém vivido Que com certeza Poderá te ajudar Como já ajudei Centenas de milhares De irmãos Que já fizeram Essa mentoria comigo Me chame Neste número Aqui no comentário fixado Mas só me chame lá Caso realmente Deseje marcar De horário Falarmos do tema A ser debatido E do valor Dessa mentoria Do contrário Eu não irei responder Pois é um zap De trabalho É isso Coloque alma Na tua vida Aliance A tua vida Material Com a tua vida Espiritual Se lhe falta Se lhe falta grana Se lhe falta grana Meu amigo Assista esse vídeo Aqui Que é exatamente O vídeo Que eu Criei Uma atmosfera Para O crescimento Financeiro E precisamente O meu crescimento Pessoal Dinheiro Grana E crescimento Pessoal Autoconhecimento Tudo aliançado Assista esse vídeo Que irá te ajudar Muito Nesse quesito Stay hard